Oi, como é que tá sua noite? Tá indo bem. Qual seu nome? Isso importa? Uma hora ele me perguntou se eu era policial, eu disse não, você é? Através da escuta de René, os detetives Hedrick e Swisky ouvem o suspeito insistir para que ela entre na van. Entra logo. Ei, não é assim que funciona. Aquilo aumentou muito as nossas suspeitas. Por que ele estava insistindo tanto para ela entrar? Vem logo comigo. Esquece. Quando a oficial Tastner se recusa, o homem vai embora. Esse cara se tornou um suspeito nesse momento. É... por causa das suas ações. Os detetives investigam a placa. O homem parece ser um professor de escola, casado e aparentemente com uma vida normal. Justamente o que o FBI falou para eles esperarem de um serial killer com algo a esconder. Juntamos informações o suficiente para um mandado de busca. Fomos até a residência dele. A esposa dele estava em casa. Começamos a busca. A equipe de investigação foi até o andar de cima. Eles subiram até o sótão e acharam um painel solto. Atrás dele, eles encontraram muita... Muita pornografia. Brinquedos eróticos. Eu fiquei muito chocado. Percebemos que havíamos descoberto alguém que estava vivendo uma vida dupla. Em uma vida, ele era um renomado professor de escola, um homem de família. Mas vimos um lado em que ele procurava prostitutas com certa frequência. E tinha um desejo por pornografia e outras atividades adultas. Então, questionamos ele. Parece que você tem uma vida secreta. E daí? Por que o que faço em casa é dar conta de vocês? A polícia não tem nada que possa ligar o professor aos assassinatos. Mas então eles recebem uma ligação do legista. Alguma coisa foi encontrada no corpo da segunda vítima, Catherine de Mauro. Dava para ver algumas fibras azuis no corpo dela. Podemos determinar que essa fibra, em particular, era de um tipo específico de carpete. Ele era vendido em uma pequena quantidade nessa região. Então, sabíamos que era uma fibra de carpete. E sabíamos que era azul. Essas fibras se tornaram uma evidência crucial para esse caso. Ele se debruçou, destravou a porta. E eu fiquei ali parada, conversando com ele. Mas na minha cabeça, eu só pensava no que a unidade de ciência comportamental do FBI nos contou em termos do perfil da pessoa. E ele se encaixava em cada detalhe. Fique em cima desse cara. Lá no fundo, eu sabia que esse poderia ser o nosso cara. Adorei sua van. Posso ver? Eu me senti muito desconfortável, porque não dava para saber se tinha alguém na parte de trás da van que não dava para ver. Então, eu pedi para ele acender a luz de dentro, para que eu pudesse ver como o carro era bonito. E quando ele fez isso, me deu um frio na barriga e eu pensei... Uau! Carpete azul em todo lugar. Por falta de uma palavra melhor, foi um momento tenso, porque eu sabia que estava olhando nos olhos de um assassino. Mas o carpete azul que está agora ao seu alcance pode ser a evidência que irá identificar o assassino. E ela não vai deixar essa oportunidade passar. Eu posso dar uma olhada aí dentro? Vai em frente. Tá bom. Oh meu Deus, esse carpete é lindo. Não gosto disso. Se ele fizesse qualquer coisa que me ameaçasse e eu não atirasse nele, aí a minha equipe de apoio faria o que fosse preciso para que eu voltasse em segurança para minha casa naquela noite. Então, eu peguei algumas das fibras. Por que você não entra? Olha, quer saber, eu estou meio cansada já, então acho melhor não. Será que Penel é o serial killer que eles tanto procuram? Swisky e Hedrick começam a segui-lo, observando cada passo. A vigilância que fizemos em cima do Penel foi um ponto importante. A gente seguia ele durante a noite para ver o que ele fazia. Mas Penel não parece estar escondendo nada fora do normal. A nossa equipe de vigilância o seguiu até a casa dele. Viu ele entrar na residência e depois as luzes se apagaram. Parecia que ele não faria mais nada. Os investigadores estão desolados. Enquanto eles vigiavam Stephen Penel, o assassino atacou novamente. Estariam eles seguindo o homem errado? Estávamos rodando em círculos? Esse era o cara ou não era ele? Porque ele parecia bem normal. Todos envolvidos nessa investigação estavam dando 100% de si. Mas sentimos que não estávamos conseguindo. Nos sentimos totalmente culpados. Finalmente, a polícia recebe a notícia que tanto esperava do FBI. As fibras de carpete da vítima são iguais às achadas na van de Penel. Já é o bastante para um mandado de busca na casa do suspeito. Fizemos uma busca na residência do Sr. Penel e achamos um barracão. E assim que chegamos nele, percebemos que tinha alguma coisa estranha. Havia uma barra prendendo a porta, só que pelo lado de dentro. Então ninguém poderia entrar enquanto você estivesse no barracão. Achamos uma fita pornô em um armário de vídeos. E havia um trecho da fita que era bem perturbador. Envolvia sadomasoquismo feminino. Especificamente, mutilação nos seios. Achamos fita adesiva. Achamos alicates. Achamos um martelo. E encontramos a evidência final que levou à prisão dele. Dentro da van, havia sangue no carpete. Que pertencia a Catherine de Mauro. A esposa de Penel, seus filhos e toda a comunidade não acreditam. Eu acho que com o tempo, Steve Penel se tornou um especialista em ter uma vida dupla. Ele tentou ao máximo ser normal. A família dele parecia bem normal. O que era peculiar sobre esse indivíduo é que ele podia fazer algo hediondo. Mas ao mesmo tempo, viver uma vida normal. Ele brincava com os filhos e saía com a família como se nada tivesse acontecido. Havia um lado frio e maligno que ele conseguia esconder de todo mundo. Essas mulheres não eram humanas para ele. Elas eram objetos para o seu prazer. E acho que isso ficou claro para o júri. O que era um homem 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 Obrigado.